Fala aí galera, bom dia. Estou em casa, vou levar aqui o nosso amigo Pierre para conhecer arco. Bianca foi dar uma corrida na academia. Agora eu vou mostrar um pouco aqui de arco para ele, vamos passar no supermercado. Vamos comprar carne salada para ele experimentar, que é a carne aqui da região. E depois a gente vai escalar. Vou ver se eu consigo levar ele lá no castelo com a mão. Depois de um ano e três meses que eu estou morando aqui, é a segunda vez que eu subo aqui no mirante do castelo. É que eu estou sempre trabalhando. A parte de turismo eu deixo com a Bianca. Então, estamos aqui de novo. O castelo ali atrás, bonitão. Estou aqui com o Pierre. O que você está achando, Pierre? Nada. Nada? Sensação ou neutra? Sensação é zero, neutra. Não tem sensação nenhuma. Desculpa! É muito bem! Aqui é o visual, riva, torbole, brione... Fala ai Pierre. Bra, 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 bra... Estou aqui mostrando pra ele, depois também mostrando as falésias que tem ao redor. Olha o castelo ali. mirantezinho legal subimos e agora vamos descer tá achando maneiro está gostando sim bonito bonito vale a pena descemos já do castelo trouxe ele aqui no calvário pra conhecer um pouco a via é pra mostrar que não dá pra escalar de manhã no verão aqui porque as condições são as piores possíveis o sol estalando na parede mas mas vem aqui mostrar pra ele como é que é o calvário lugar bem interessante também bem perto do centro então dá pra vir a pé fazer duas escaladinhas depois do trabalho bem legal bonita falência pia bonita dá pra escalar não dá mas o lugar que você vai hoje é melhor eu te garanto eu a garanto vamos nessa então supermercado e voltar pra casa castelinho ali ó a gente entrou naquele parque que tem na subida do calvário pra conhecer bem bonito só que acho que a gente tá perdido né pé a gente vai prosseguir por aqui e depois vamos se não achar saída vamos desfazer o que a gente fez bem bonitinho tipo um jardim botânico bem pequeno muito pequeno comparado já importante o primeiro dia de escalada do pr aqui lógico que a gente trouxe ele mas olha só ele né ele tá entrando agora na chaco alcuno que é um que não sabe que é um 9 a brasileiro vamos ver como é que ele sai muito boazinho acho que vai gostar forte forte ele tá meio que a mofada ali na rocha mas as costuras novas da o ideal e o short estão sobressaindo aquilo ali é o é o p e e mateu mandou a via e aí foi legal foi rolo uma antes da entrada da cadena eu caí tipo na segunda costura e tomou vendaval dei maior quietão assim bati o pé bati o pé mas eu desencordei pedi pra descer até a primeira desencordei aí puxei tudo esperei um minuto pra botar a cabeça no lugar e conseguir com perseverança com a cabeça e e coração também importante nome essa porra e vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Terminando mais um dia de escalada incrível. Aqui, dessa vez foi uma falésia narango. Pia aí atrás, fala aí Pia, o que você gostou? O que você achou? Tudo. Tudo? Tudo. Falésia é muito legal, né? Muito legal. Com vista. É isso. Tiramos umas fotos bacanas. Só arremadão. Só arremadão. Chama no braço. Chama no braço. Bem legal. Falésia é bem negativa. É isso aí. Vamos voltar agora. Vamos comer. Porque amanhã tem mais. Porque amanhã tem mais. As imagens de ontem do setor breguzzo, eu acho que é o nome do setor novo que a gente conheceu com ele. Não vai dar para publicar nesse diário. E eu não sei como vão ser as imagens para o próximo diário. Talvez fique um pouco prejudicado. Tudo culpa minha. Tchau.